Música História de hoje A lenda da Vitória Régia Dizem que toda vez que a lua vê uma jovem muito bonita Ela leva a moça para trás de uma montanha E a transforma numa estrela do céu Certa noite, uma índia que queria muito ser transformada em estrela Viu a figura da lua refletida em um lago E se atirou dentro dele Achando que a lua havia chegado para buscá-la Porém a jovem sumiu Desapareceu E nunca mais foi vista A lua então Com pena da pobre menina Quis recompensar O sacrifício da bela jovem E resolveu transformá-la Em uma estrela diferente Daquelas que brilham no céu Transformou-a então Numa estrela das águas Transformou-a então Numa Vitória Régia Assim Nasceu uma planta Cujas flores perfumadas e brancas Só abrem à noite E ficam rosadas Ao nascer do sol Não sei se é mentira Não sei se é verdade Não sei se é um conto Ou se é realidade Só sei que ouvi E jogo ao vento Para que essa lenda Não se perca No tempo Não sei se é verdade O que é isso?